Peppa Pig 6 pare de copiar o vídeo da Mônica Chan porque copiar Xerocar é crime você pode ser preso e de qualquer momento e pare de postar esses vídeos pornográficos sem graça o seu lugar não é aqui o seu lugar é no inferno vai embora no YouTube se não vou chamar o L Drago para te pegar. Cala sua boca seu corno você não sabe de nada você é feio vagabundo cocô sujo Delomo vai procurar o que fazer seu demônio foda-se ninguém te perguntou nada deixa deixa eu ir em paz deixa meu nosso amigo Mateus Eduardo Sales Flecha senão vou chamar o L Drago para te pegar.